Uma faixa nos arcos da Lapa chamou a atenção no Rio de Janeiro. O protesto dos moradores é contra a demora na volta do serviço dos bondes. Há um ano e sete meses, um acidente deixou seis mortos e 50 feridos em Santa Tereza. Também no Rio, Valdeci da Silva e outros quatro homens foram detidos pelo assassinato do DJ Chorão. O crime foi em setembro do ano passado no Complexo da Maré. A polícia também apreendeu uma submetralhadora na casa dos suspeitos. O Ministério Público confirmou que o radialista Rodrigo Neto era ameaçado de morte desde 2011. Ele foi morto a tiros em Patinga, Minas Gerais. A vítima denunciava grupos de extermínio formados por policiais. O atacante Jobson, atualmente no São Caetano, se envolveu em mais uma confusão. Ele foi levado à delegacia depois de uma suposta agressão à mãe do filho dele. O jogador foi liberado. A polícia investiga o caso.